O setor da saúde está a exigir cada vez mais profissionais jurídicos com forte sentido ético e um conhecimento aprofundado das implicações legais e sociais que acompanham as decisões tomadas na área. A pós-graduação em Direito em Saúde e Bioética é um programa empreendedor e inovador concebido para transmitir conhecimentos especializados sobre as questões da bioética e as suas implicações práticas na interação com os limites do direito. O programa beneficia de um corpo docente com uma vasta experiência profissional multidisciplinar, proporcionando aos nossos estudantes uma aprendizagem assente na análise e na resolução de casos práticos. Convidamos-o a vir conhecer a pós-graduação em Direito em Saúde e Bioética da Universidade Europeia.